Eu taquei, botei tirinho, então pode vir pra cá Eu amei na minha foto, hoje eu vou te atravessar Brotou no meu fechê, fez bocete, fez anal Depois que foi embora da minha foto, deu ar Ela quer replay, porra Baile de rua, padelão, sol, fumaça, subindo as mina, bu No chão, bu, no chão, bu, no chão Hoje ela tá revoltada, ela tá soltada no pico da flor A navinha com uma guleta doidão Hoje ela tá se sentindo, ela vai Outra ilha, a xareta descendo e subindo, ela vai Outra ilha, a xareta descendo e subindo Tem que fazer a xareta suar no baile Eu taquei, botei tirinho, então pode vir pra cá Eu amei na minha foto, hoje eu vou te atravessar Brotou no meu fechê, fez bocete, fez anal Depois que foi embora da minha foto, deu ar Ela quer replay, porra Baile de rua, padelão, sol, fumaça, subindo as mina, bu No chão, bu, no chão, bu, no chão Hoje ela tá revoltada, ela tá soltada no pico da flor A navinha com uma guleta doidão Hoje ela tá se sentindo, ela vai Outra ilha, a xareta descendo e subindo Outra ilha, a xareta descendo e subindo Ei, ei, dizem Gabi Chaveta, nem preciso comentar, mano